Olá, Santana de Parnaíba intensifica a campanha de vacinação contra a dengue e influenza em todas as unidades básicas e avançadas de saúde do município. Para se vacinar, basta comparecer à UBS ou USA mais próxima da sua residência com a carteirinha de vacinação e documento com foto, de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas.